Que tal descomplicar o cartão de crédito Nubank? Eu adoro praticidade e facilidade no meu dia a dia, ainda mais quando o assunto é banco. E você? Com o Nubank você não precisa perder tempo em filas de banco. Desbloquear ou bloquear um cartão, ajustes de limite, atendimento e muito mais. Tudo você pode resolver pelo aplicativo. Você ainda pode antecipar parcelas com desconto, fazer compras fora do Brasil, já que é um cartão internacional, e ainda abrir uma conta digital totalmente gratuita, onde o seu dinheiro rende. Sem erro, o maior benefício deste cartão é não ter anuidade e nenhuma outra taxa. Você faz suas compras sem ter que pagar nada mais. Por isso mesmo, ele é um dos mais queridos do Brasil atualmente. Mas fique atento, todo cartão de crédito cobra juros se você esquecer de pagar a fatura. Por isso, lembre-se de pagar em dia. Você ainda pode ser taxado se fizer uma compra internacional, o IOF, ou ainda fazer saques numa rede 24 horas ou parcelar a fatura do cartão. Antes de solicitar o cartão, é importante que você saiba. A aprovação do seu Nubank pode demorar um pouco, já que existe uma fila de espera. A Fintech tem um processo de aprovação própria. Por isso, algumas pessoas podem ser negadas ou até ter um crédito baixo no começo. Se você quer se ver livre das filas e de toda aquela burocracia dos bancos, o Nubank é uma ótima alternativa para você. Com facilidade e segurança, você controla todos os seus gastos pelo celular. E tudo isso sem anuidade. Quer conhecer outros cartões? Vem descomplicar com a gente. Acesse foregon.com e até a próxima. Nós descomplicamos os bancos.